Olá companheiras e companheiros, gostaria muito de estar convosco nesta oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, mas infelizmente não posso, estive em meu memo e foi uma oficina com muito êxito e estou certo que esta vai ter também muito êxito. A UPMS, como sabem, Universidade Popular dos Movimentos Sociais é uma iniciativa que visa pôr em contato gente do mundo académico das universidades com os movimentos sociais porque há conhecimento que se produz nas universidades que é muito importante para os movimentos e para as organizações sociais e obviamente os movimentos e as organizações também elas criam muito conhecimento que é muito importante para os académicos e para as universidades porque as universidades estão por vezes muito isoladas do resto da sociedade e é muito importante que esse isolamento termine. E é por isso que nós juntamos assim durante dois dias pessoas da universidade e participantes, militantes, dirigentes de organizações e de movimentos sociais e eu estou certo que vai ter êxito esta oficina que aliás nela participam alguns e algumas das que estiveram connosco também em Marraquena, em meu memo e portanto estou certo que vai ter um êxito. Mas é muito importante realmente que a gente realize esta oficina em TET uma das regiões do país onde neste momento sofre mais intensamente as consequências da extração sem limites de recursos naturais que é um problema que nós estamos a enfrentar não apenas em Moçambique mas noutros países vizinhos que aliás estão connosco nesta oficina mas também na América Latina e também na Ásia. Nós vivemos um período em que o capitalismo tem uma apetência cada vez maior pelos recursos naturais, seja o carvão, seja o gás natural, sejam os minérios, seja o petróleo e essa exploração de recursos está a ser feita de uma maneira que em nosso entender vai prejudicar as populações em geral e o futuro do país. Porquê? Porque nós estamos a notar que os países pobres, como são muitos dos países onde nós temos trabalhado, quando descobrem os recursos naturais e os recursos naturais começam a ser explorados intensamente obviamente que se vai criar muita riqueza, mas essa riqueza não vai para o povo o país fica rico por ter recursos, mas o povo continua pobre. Porquê é que continua pobre? Bem, continua pobre fundamentalmente porque a exploração de recursos naturais não é feita de maneira a que os seus benefícios chegam às populações e por isso são muitas vezes apropriados esses benefícios, esses lucros que são imensos, esses rendimentos extraordinários que os recursos naturais permitem e são obviamente apropriados muitas vezes por gente da política, por políticos, por governos por grandes pessoas muito poderosas economicamente e politicamente e que ficam com o dinheiro, por vezes, e com os rendimentos, por vezes até com formas de corrupção. Para nós é muito importante que a exploração esteja sujeita a três regras que eu penso que seria muito importante. Em primeiro lugar, e é isso que devemos discutir também na oficina, em meu entender, é uma mera sugestão, em primeiro lugar a exploração teria que ter em mente acima de tudo o bem-estar das populações. Portanto, elas têm que ser participantes na própria decisão sobre a exploração de recursos naturais. O bem-estar das populações é a coisa mais importante que nós temos no mundo. E as populações rurais, os camponeses em todo o mundo, estão a ser expulsos das suas terras. Estão a ser sujeitos a níveis de contaminação da água e da sua terra que provoca, por exemplo, o cancro, que tem hoje incidências muito altas, muitas vezes nas zonas rurais, mais que nas cidades, devido exatamente à contaminação da água e à contaminação do ar. Portanto, tem que haver, acima de tudo e em primeiro lugar, um trabalho de participação com as populações, para que elas não sejam deslocadas, às vezes uma vez, duas vezes, três vezes, e normalmente para lugares onde não querem ir, onde não estão os seus territórios sagrados, onde não estão os seus cemitérios, onde não estão os seus antepassados, e onde não têm condições de vida, e onde as empresas mineradoras, muitas vezes, as alojam em condições muito precárias. Em segundo lugar, é evidente que esta exploração deve ser amiga do meio ambiente, amiga da natureza. Isto é, não se pode fazer uma exploração que destrua a natureza, que aumenta a poluição no mundo. Por exemplo, a exploração de minérios a céu aberto, que é aquela mineração que se faz, não sob o terreno, mas a céu aberto, como acontece em Teto, e que vai criar crateras, por vezes, muito grandes, de terra completamente estéreo para sempre, terra perdida para sempre. Portanto, penso também que esta ideia de termos mais uma atitude, mais amiga com o meio ambiente, é fundamental na exploração de recursos naturais, o que naturalmente obriga a que não se explore tudo agora, que haja realmente condições para que tenha todo o processo, seja muito mais gradual e muito mais atento às necessidades das populações e da própria natureza. Em terceiro lugar, é fundamental que os benefícios que o país recolhe da exploração dos recursos naturais, se traduza em investimento na população, venha com benefícios para as suas populações, para que as populações deixem de ser tão pobres, como é que é possível que, junto de populações que produzem tanto recursos naturais, que permitem, por exemplo, uma rede elétrica fundamental para todo o país, e por vezes até se exporta, essas populações, elas próprias, não têm eletricidade. Como é que é possível que os benefícios da exploração dos recursos naturais não sejam dadas ao próprio povo, ao povo a quem esses recursos naturais pertencem, em última instância? E, portanto, é preciso distribuir a riqueza. E ela não é distribuída exatamente porque ela fica nas mãos de poucos, muitas vezes, gente que o utiliza às suas posições de poder político e económico para ficar com os benefícios. Quais são as consequências disto? De não se cumprirem estas três condições? As consequências é o que nós estamos a verificar um pouco já em Moçambique e verificamos em outros países. É que a situação política começa a ser uma situação preocupante. A paz, que é fundamental para um país como Moçambique, depois de tanta guerra, a guerra de libertação, e depois a guerra civil, é preciso e é fundamental que haja paz, essa paz começa a ser posta em causa. A democracia, que é uma democracia nascente, é uma democracia difícil de construir, começa a ser destruída, precisamente porque começa a haver mais violência. E, portanto, os militares passam a ter um poder na sociedade que não é compatível, de maneira nenhuma, com uma sociedade democrática. É essa o que nós chamamos a militarização, isto é, a política, em vez de ser uma política assente em processos democráticos, pacíficos, em que as populações são levadas a conversar e podem expressar-se livremente. Pelo contrário, as populações são reprimidas pelas polícias, polícias especiais, com muita violência, são postas numa posição de intimidação, de inferioridade, deixam de poder falar, e, obviamente, isso vai significar o aumento da violência. E essa violência, num país como Moçambique, que, aliás, em toda a região da África Austral, é extremamente perigosa, devido aos antecedentes e à história recente de que vimos. Portanto, eu penso que esta oficina vai ser muito importante para poder discutir todos estas questões políticas, económicas, sociais, com que estamos enfrentados através dos recursos naturais. desejo-vos uma excelente oficina e estou, agora, ansioso por ver as fotos, por ver os vídeos e, obviamente, por ver também os resultados que, certamente, vão sair. Temos aí um punhado de organizadoras e organizadores maravilhosos, nossos amigos, gente extraordinária e que luta pelo futuro, por um bom futuro e pelo bem-estar de todas as populações de Moçambique e, no fundo, também de toda a África Austral e dos países vizinhos que, tão solidariamente, se juntam a nós nesta oficina. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado.